Ah! Na balada, na balada, na balada, na balada Dançando na balada, na balada, na balada, na balada Ela é furacão Dançando na balada, ela chama a atenção Essa mina é quente, ela é furacão Todo mundo fica olhando, quando ela tá dançando Na batida do tambor, ela tá comandando Rebolando até o chão, ela sabe o que faz A galera fica olhando e cada vez querendo mais Ela rebola, ela mexe, ela desce que desce Ela rebola, ela mexe, ela desce que desce Ô meu Deus do céu, quando desce me enlouquece Ô meu Deus do céu, quando desce me enlouquece MC Wagner Box Ô meu Deus do céu 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 Ela rebola Ela rebola, ela mexe, ela mexe Ô meu Deus do céu Ela rebola, ela Ela rebola, ela mexe Ela rebola, ela mexe Ela desce que desce Ela desce que desce Ô meu Deus do céu, quando desce me enlouquece Ô meu Deus do céu, quando desce me enlouquece MC Wagner Box Há Há Oh meu Deus do céu Ô meu Deus do céu Ô meu Deus do céu Ahhaila Ahhaila Pagg 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 Ela rebola, ela mexe Ela é puro chão